Olá, criptomaníacos! Bitcoin disparou novamente, não paramos de subir, hein? Chegamos agora a 8.200 dólares, chegamos até a passar um pouco disso ontem. E agora, o que você vai fazer? Vender seu Bitcoin e começar a apostar nas altcoins? Ou vender suas altcoins que não estão subindo e mudar para o Bitcoin? É disso que vamos falar nesse vídeo. E já deixa o seu like porque está dando certo. Lá quando estava em 7.400 dólares no penúltimo vídeo, eu pedi like para subir o Bitcoin, estamos subindo. Então vamos continuar com a mesma tática. Deixa o seu like aí e vamos junto. Antes de começar o vídeo, já vou falar para você aí que ainda não se cadastrou no Desafio Investidores. Está todo mundo ganhando aí pelo menos R$100 em Bitcoin e você também pode ganhar. É mais de R$1 milhão distribuídos em Bitcoin no Desafio Investidores. É muito fácil. Entra aqui na descrição desse vídeo. Vai estar lá desafioinvestidores.com.br. Você acessa o site, faz o seu cadastro e seleciona criptomaníacos, time criptomaníacos como seu time, como seu especialista para te ajudar. E aí, para te ajudar mais ainda, o que você faz? Baixa no seu smartphone o aplicativo Telegram, acessa na descrição do vídeo os dois grupos do Telegram que o canal aqui tem e lá nos grupos você vai encontrar as respostas para o desafio. O pessoal está fazendo um levantamento das perguntas que são feitas nesse Desafio Investidores e você já tem ali as respostas. Então, basta você ser um dos 400 primeiros a acertar essa resposta e você vai ganhar o seu voucher de Bitcoin. Ou seja, você resgata o seu Bitcoin na exchange. É muito fácil de ganhar, gente. Então, se você quer um dinheiro fácil para começar os seus investimentos em criptomoedas, acesse o Desafio Investidores, seleciona o criptomaníacos, entra no Telegram e boa sorte. Vai ser molezinha. Outra coisa que está acontecendo e que muita gente me mandou mensagem é com relação ao adiamento da decisão sobre o ETF, que eu falei em vídeos anteriores, que aconteceria agora em agosto. Muita gente falou, ah não, eu vi uma matéria falando que isso mudou para setembro e tudo mais. Calma, gente. Na verdade, o que acontece? A SEC, que é a comissão que faz a análise disso, ela analisa vários pedidos de ETF, que são fundos que podem investir em Bitcoin. E o que foi prorrogado, o que foi adiado, é de uma empresa de investimentos chamada Direction. Essa Direction fez um pedido lá atrás para também ter um ETF e foi esse pedido da Direction que foi adiado para o dia 21 de setembro. O que eu falei naquele vídeo anterior era com relação ao pedido de ETF da CBOE. Ele permanece para agosto. A princípio está em agosto. É claro que isso também pode ser adiado, pode ser prorrogado, mas nesse momento continua sendo para agosto. Então vamos esperar. Eu acho que essa confusão aí que teve com relação ao adiamento da Direction não abala o mercado, não tem nenhum efeito no mercado, a gente está vendo nenhum efeito relacionado a isso. E o mais importante é o pedido da CBOE. Mas mesmo se esse for adiado, não muda nada. Só vai ter realmente um impacto no mercado no dia que sai a decisão da SEC. A SEC decidir se vai aprovar ou não ETFs. E isso deve acontecer ou em agosto ou em setembro. Mas o que eu queria que vocês notassem é que não existe só um pedido de ETF. São vários ETFs. Várias empresas pedem, solicitam para poderem ter fundos que investam também em Bitcoin. Então quer dizer que se um não for aprovado, não quer dizer que o outro não será aprovado. E se um for adiado, não quer dizer que o outro vai ser adiado. Cada caso é um caso e será analisado individualmente pela SEC. Então é aguardar. Se esse não for aprovado, ou se o CBOE não for aprovado, não quer dizer que outros não serão. Uma hora ou outra isso vai acontecer, como eu já falei em vídeos anteriores. Uma hora algum vai ser aprovado. Quanto ao Bitcoin, ele continua subindo fortemente, mas uma coisa curiosa está acontecendo. Não sei se vocês lembram, no vídeo Bitcoin disparou, eu mencionei que ele tinha atingido 7.400 dólares. E que naquele momento, a gente chegava a 300 bilhões de dólares no mercado de criptomoedas como um todo. Vamos rever esse vídeo. Em questão de horas, o Bitcoin subiu 10%, saindo dos 6.700 dólares e atingindo 7.400 dólares. Olhando para o mercado como um todo, a gente teve entrada de quase 30 bilhões de dólares em questão de horas, e agora a gente chegou ali na faixa próxima aos 300 bilhões de valor de mercado. Agora, olhem que curioso. O Bitcoin não está mais em 7.400 dólares. Ele já está em 8.200 dólares. Mas olha qual é o valor de mercado de criptomoedas. Sim, permanece em 300 bilhões de dólares. Ué, como assim? Bitcoin estava em 7.400, mercado estava em 300 bilhões. Bitcoin está em 8.200, mercado continua em 300 bilhões. O que está acontecendo, Guilherme? O que está acontecendo é que a gente não está tendo entrada de novo dinheiro no mercado. Não entrou nada de dinheiro novo no mercado. Só está acontecendo uma transferência dos valores de altcoins para Bitcoin. Então, sim, as altcoins, em geral, estão caindo e o valor do Bitcoin está subindo. É só uma mudança de dinheiro. Você está tirando lá das moedas menores e está passando isso para Bitcoin. Se isso for verdade, o que a gente tem que ver é o aumento da dominância do Bitcoin. Então, vamos analisar o gráfico para ver se isso realmente está acontecendo. Olhem aqui ao lado. E sim, é o que a gente está vendo acontecer. Notem que em junho, ou seja, mês passado, o Bitcoin tinha uma dominância de 35%. Ou seja, 35% de todo o valor do mercado de criptomoedas estava em Bitcoin. Hoje, final de julho, essa dominância subiu para praticamente 50%. A gente está falando que 15% de todo o valor do mercado saiu das altcoins e foi para o Bitcoin. É uma coisa enorme, gigantesca, essa transferência de altcoins para Bitcoin. Você pode até pensar que esse é um sinal negativo, já que as pessoas estão fugindo dos ativos mais arriscados e partindo para o ativo mais seguro, que é o Bitcoin. Mas não. Na verdade, isso é uma sinalização que o mercado está te dando de que coisa boa vem por aí. Por que acontece? As pessoas estão sentindo que coisas positivas vão acontecer com relação ao Bitcoin. Elas querem aproveitar essa subida, essa entrada de novo capital que vai chegar no mercado. e ele entra sempre via Bitcoin, então as pessoas estão fazendo o quê? Opa, vou para o Bitcoin para esperar essa entrada, seja aprovação de ETF, seja aprovação do G20, seja o que for, para que esse dinheiro novo entre, vai subir o Bitcoin e eu quero ganhar junto. Então isso, se você presta atenção, é uma sinalização de otimismo do mercado. De que o mercado vai subir. E exatamente há três meses atrás, três meses atrás, lá em abril, eu previ o que está acontecendo agora. Eu pedia para vocês todos ficarem em Bitcoin, mudarem para Bitcoin, aguardarem por esse aumento de dominância do Bitcoin antes de entrarem nas altcoins. O vídeo se chamava Bitcoin a 32 mil. Chegou a hora de investir em altcoins? Nesse vídeo eu explicava justamente isso. Era a hora de sair das altcoins, passa para o Bitcoin, espera essa entrada de dinheiro novo e aumento da dominância do Bitcoin antes de você migrar para as altcoins. Porque seria a melhor forma de você ganhar dinheiro. Você ganharia dinheiro não com altcoins naquele momento, mas sim com o Bitcoin. E é o que a gente está vendo agora. Vamos ouvir o que eu falei naquela época, então. Analisando todos os gráficos, fica evidente que todos esses ciclos apresentam quatro fases bem definidas. Fase 1, onde todo novo dinheiro que entra nesse mercado entra via Bitcoin. E onde claramente observamos que o Bitcoin primeiramente apresenta uma forte subida. Com tudo isso em mente, que tipo de eventos a gente deve procurar antes de investir pesado em altcoins? Nos últimos ciclos, o preço do Bitcoin e das large caps, que são essas outras grandes que tomaram de mercado, geralmente as que estão ali no top 5, subiu entre duas vezes e três vezes mais que as altcoins, elevando a dominância do Bitcoin. Para o mercado crescer, é necessário que novo dinheiro entre. E esse dinheiro entrará sempre via Bitcoin e large caps. E é logo após essa enorme subida dessas principais moedas que esse dinheiro é transferido para as altcoins. Sendo assim, devemos ficar atentos às variações da novidança do Bitcoin, ou seja, ao percentual do Bitcoin com relação ao valor total do mercado. Hoje o Bitcoin representa 38% de todo o mercado. Pela teoria apresentada, veríamos a espiritual subir, como sinalização de que tem novo dinheiro entrando no mercado. E seria essa a hora de investirmos em altcoins, porque na sequência serão elas a sofrerem extrema valorização. Notem que no último ciclo, entre setembro de 2017 até a alta histórica do Bitcoin, a dominância do Bitcoin, representada pela linha laranja aí no gráfico, subiu de 45% para 65%. E foi a partir daí que as altcoins dispararam e a dominância do Bitcoin foi caindo continuamente. Portanto, nesse momento, o ideal seria estarmos investindo somente em Bitcoin e large caps, aguardando pela sinalização de crescimento da dominância destas moedas antes de transferir nosso dinheiro para as altcoins menores. Perceberam? Se você quiser ver esse vídeo na íntegra, e eu sugiro que você veja, clica aqui no cartão aqui em cima, que você vai passar para esse vídeo, e aí você vai entender o que eu estava falando lá em abril, e está acontecendo justamente agora. Que é essa migração que está acontecendo para Bitcoin, o aumento da dominância do Bitcoin, que está sinalizando que vai entrar novo dinheiro no mercado. Isso vai entrar, vai entrar por Bitcoin, vai aumentar ainda mais a dominância dele, e é depois desse ponto que a gente deve migrar para as altcoins, porque elas vão dar um pump, mas esse ainda não é o momento. Então, se prepara que vem coisa grande por aí. Eu acredito que em breve a gente vai estar testando ali a casa dos 10 mil dólares, o Bitcoin vai tentar forçar essa resistência dos 10 mil dólares, e vai subir acima de 50% de dominância. Ele vai crescer essa dominância ainda mais do que ele está hoje. Agora, se a gente tiver a aprovação da ETF no próximo mês, em agosto, isso vai ser muito acelerado. Aí a gente vai testar a casa dos 12 mil dólares, dos 14 mil dólares. A gente vai ter uma aceleração nesse teste de resistência que a gente tem nos 10 mil dólares, 12 mil dólares e 14 mil dólares. E provavelmente a gente vai ver a dominância do Bitcoin passar de 60%. Aí sim, você vai ter uma sinalização muito forte de que é hora de você migrar para as altcoins. Quanto aos motivos ligados a essa subida do Bitcoin, você está ouvindo um bando de porcaria da mídia tradicional. Se você olhar por aí, vem matéria, cada dia o cara fala uma coisa, bota um especialista falando que é por causa disso, aí depois aparece um outro especialista falando uma coisa completamente ao contrário. Cada semana a mídia fala uma coisa, quando está em queda, eles falam mal, quando está subindo, eles falam bem. Então, é o trabalho mais fácil do mundo, parece comentarista de futebol. Não segue isso, ignora essas porcarias. A grande verdade é que ninguém sabe porcaria nenhuma do que está falando e qual é o motivo da subida do Bitcoin. Na verdade, é simplesmente otimismo ou pessimismo. É isso que faz o valor modificar. E nesse momento, as pessoas estão otimistas com relação a uma possível aprovação de ETF, seja em agosto, seja em setembro, seja em qualquer mês até o final do ano, e também com relação à cúpula do G20, que confirmou que vai se reunir em outubro desse ano para fazer recomendações ligadas às criptomoedas. E as pessoas estão otimistas com relação a essa recomendação. Elas acham que vai ser algo positivo. Então, o mercado sente isso. Ele sempre se antecipa ao fato. Como as pessoas estão achando que isso vai acontecer, o preço já está começando a subir. Se isso realmente acontecer, nós veremos ainda mais um pump ainda maior, que pode levar a uma bull run. Se isso não acontecer, obviamente o mercado vai devolver esse otimismo exagerado. Então, a gente vai ver uma correção no preço. Então, tem que esperar. Mas esse é o momento otimista do mercado. As pessoas não sabem por quê e vão começar a inventar um bando de motivos para estar subindo ou para estar caindo. Não ligue para isso. Analise o gráfico. Você está vendo que esse gráfico positivo que a gente está tendo nas últimas semanas, o Bitcoin valorizando quase 50% em um curto período de tempo, quer dizer simplesmente otimismo do mercado com relação ao que está por vir. Isso é muito bom para a gente. Eu espero que realmente se concretize. Mas ninguém vai poder te dar certeza com relação a isso. E a minha posição que vocês já conhecem aqui no canal é que sim, a gente vai ter aprovação do ETF ainda esse ano e que isso sim tem um impacto muito grande no mercado. Tem gente falando que não tem impacto, que isso não é besteira. Para mim, isso não faz nenhum sentido. O ETF tem um impacto muito grande no mercado. Porque é novo dinheiro. Nem todo mundo, nem todos os investidores têm condição de investir hoje. Uma pequena parcela de investidores já está fazendo algum investimento em criptomoedas, mas é muito pequeno. A grande parcela espera por uma aprovação, por um ok, para poder fazer esse investimento. Até por questões internas de cada empresa, não somente devido à legislação e possíveis problemas tributários que essas empresas viriam a ter investindo hoje em criptomoedas, mas também com relação a procedimentos internos dessa empresa. As empresas passam por auditoria, tem departamentos que cuidam disso, tem jurídico, tem tributário. Então elas não fazem investimento quando não têm certeza, não têm uma garantia de que está tudo ok, não vão ter problemas futuros com isso. Mantenha-se em Bitcoin nesse momento, mas fique esperto com o mercado. Na hora que você vê que tem novo dinheiro entrando, ou seja, ali o market cap total do mercado, sair desses 300 bilhões e começar a 350, 400, 450 bilhões, e a dominância do Bitcoin sair ali dos 47, 48%, for para 52, 54, 55%, é nesse momento que você deve começar a migrar para as altcoins. Por que eu digo isso? Porque esse capital novo que vai entrar, esses bilhões novos que estão entrando, eles vão buscar uma hora ou outra por diversificação no mercado. E essa diversificação são as altcoins. E o que acontece? Para ter uma subida de 50% no Bitcoin, você precisa de dezenas de bilhões de dólares para fazer uma mudança de 50% no Bitcoin. Já numa altcoin, vamos pegar como exemplo, por exemplo, a Quantistamp, bastam 20 milhões. 20 milhões de dólares já faz um impacto de 50% no valor da Quantistamp. Então é uma mixaria. E na hora que for diversificar esse dinheiro, esses bilhões todos vão ser distribuídos nas altcoins e vão pingar ali 20, 30, 40 milhões numa Quantistamp ou numa Salt ou em qualquer outra altcoin. E isso já é suficiente para fazer essa moeda duplicar de valor. É isso que eu estou falando para vocês. Isso vai acontecer, mas ainda não é o momento. Fiquem ligados no valor do mercado como um todo e também na dominância do Bitcoin. É isso que vai te alertar qual é o momento de você migrar de Bitcoin para altcoins. Ok? Tudo que eu te peço é que você clique aqui no like para outras pessoas receberem essa informação e compartilhe esse vídeo. Por quê? Porque compartilhando, a gente passa esse tipo de informação, acalma o mercado e ajuda o mercado a crescer. A gente vem fazendo isso nos últimos vídeos e vem dando certo. Então compartilhe esse vídeo aqui com as pessoas das suas redes sociais, seja no Telegram, seja no Facebook, seja no WhatsApp. Encaminha para as pessoas para que elas também tenham a chance de entender o mercado e de entrar pouco a pouco aproveitando a próxima Bull Run que está vindo por aí. Muito obrigado e até a próxima. Se inscreva no canal, deixe o seu like e entre nas redes sociais do Criptomaniacos.